Eu já sou além da PRF, a Secretaria de Estado da Segurança Pública também intensifica suas ações nesse período de Carnaval. Para dar mais detalhes sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio para uma conversa ao vivo, o Diretor de Operações de Trânsito do Estado, Fernando Aragão. Boa tarde, Diretor, seja bem-vindo. Boa tarde, Filipe, a todos que assistem a TV Antares. Diretor, então a gente viu aí que a PRF já inicia os seus trabalhos aí para esse período de Carnaval e a Secretaria de Segurança também, né? Que tipo de ações estão previstas para acontecer agora nesse período? Olha, Filipe, desde o ano passado foi assinado um pacto pela redução de acidentes pelo governador do Estado e todos os seus secretariados, inclusive o doutor Chico Lucas da Secretaria de Segurança, onde a Secretaria de Segurança se comprometeu em ampliar essas fiscalizações nessa modalidade integrada, Polícia Militar, Polícia Civil. E esse período que antecede o Carnaval, iremos intensificar ainda mais essas blitzes, volta a falar blitzes essas que hoje são integradas. Nós temos dentro das nossas blitzes Polícia Militar, Polícia Civil e o DETRAN, onde nós conseguimos ali realizar um trabalho de trânsito, mas também um trabalho voltado para o criminal, tirando de circulação infratores e trazendo aqui uma segurança maior para a população piauiense. A gente tem até um fluxo que acontece muito durante esse período, né? Que é da capital para o interior. Já se tem uma noção de quais pontos ou quais regiões vão ser distribuídas essas equipes da Polícia? Exatamente. Foi realizado todo um planejamento com o comando de trânsito da Polícia Militar, que é coordenado pelo Coronel Ramos, onde nós nos sentamos semanalmente e planejamos as ações da semana. Nesse período que antecede o Carnaval, nós vimos que em 25 cidades, das 224 que compõem o estado do Piauí, são aquelas que têm maiores eventos relacionados ao trânsito, né? Com ocorrências, lesões, óbitos. Então, nós vamos intensificar nessa cidade. Sabemos que ainda os locais mais procurados ainda é a nossa região litorânea e lá nós vamos estar com ações concentradas. Recebemos, no ano passado, 15 etilômetros. Agora foi doado pelo Detran mais 15 etilômetros, onde nós iremos intensificar nossas fiscalizações para que nós possamos trazer essa segurança maior para os fulhões, para as pessoas que vão aí brincar durante esse período de Carnaval. Esse recebimento desses etilômetros reforça a ideia desse cuidado maior dessa mistura de álcool e direção? Com certeza. Olha, Felipe, no ano de 2022, foram feitos algo de 150 procedimentos criminais envolvendo condutores alcoolizados. No ano de 2023, intensificamos essas ações, chegamos aí a 600 procedimentos criminais, onde pessoas foram conduzidas à central de flagrantes ou às delegacias, no caso do interior, por esse tipo de conduta, né? Então, é inaceitável que pessoas ainda insistam em beber, fazer uso de bebidas alcoólicas ou qualquer outra substância psicoativa e peguem a direção e o trânsito. Então, isso a gente acaba e vamos combater ainda mais para que nós possamos ter bons números e que nós possamos aí cumprir com o pacto, que é reduzir anualmente em torno de 5% o número de óbitos aqui na nossa capital e em todo o estado do Piauí. Bom, diretor, para até contextualizar a nossa conversa, a gente fez uma cartelinha aqui para o telespectador acompanhar um pouco sobre os dados dos primeiros 30 dias do balanço das blitz integradas, né? A gente tem aí, ó, 60 registros de receptação, 40 de embriagas ao volante, 6 cumprimentos de mandado de prisão, 2 de porte ilegal de arma de fogo, 73 de celulares recuperados e 11 de veículos recuperados, né? A gente chama atenção o número de celulares recuperados e também de receptação. Olha, para você ter ideia, só no mês de janeiro, vamos trabalhando aqui os primeiros 30 dias, né? Nós recuperamos 73 celulares em blitz, né? Então, é um trabalho da Secretaria de Segurança Pública, através da Superintendência de Operações Integradas e nós também temos esse viés nas blitz a partir do momento que nós passamos também a recuperar. Hoje nós temos todo um trabalho de inteligência dentro das nossas blitz. Nós colocamos analistas à disposição, utilizamos aplicativos que lá na blitz nós já conseguimos saber se aquela pessoa tem mandado de prisão, se aquele veículo ou aquele celular possui restrição de furto ou roubo. Então, só no mês de janeiro foram recuperados 73 celulares com restrição de roubo em blitz. E outra problemática que nós vemos bastante dentro das nossas blitz ainda é a embriaguez. Então, como você pode observar, são mais de 40 pessoas, né? Que já foram conduzidas à central de flagrantes por esse tipo de conduta, né? O que é inaceitável e vamos continuar combatendo para trazermos essa tranquilidade maior para o nosso Estado. Essa questão dos celulares recuperados faz parte até de uma política agora atual da Secretaria de Segurança Pública, né? Dessa recuperação desses aparelhos. Exatamente. Inclusive, agora, semana que antecedeu, né? Outros Estados vieram até o nosso Estado para buscar esse conhecimento e levar para os seus Estados. Então, a gente, através da Superintendência de Operações Integradas, coordenada ali pelo delegado Matheus Zanatta, a gente ataca de três formas, né? É combatendo os empresários que, infelizmente, insistem na venda de celulares com restrição de roubo. Batemos também na questão das blitz, né? E nas operações interditadas aí que, né? Já estamos aí na décima primeira edição justamente para combater esse tipo de crime que nós sabemos que é uma porta aberta para outros crimes como o latrocínio, né? Então, a Secretaria de Segurança está preocupada com esse tipo de crime e tem combatido. Já estamos reduzindo aí na casa de 50% esse crime aqui no nosso Estado. Diretor, outro ponto que chama a atenção que a gente mostrou até nesses dados é sobre o número de receptações, né? Como é que se configura esse tipo de crime de situação? Como nós falamos, hoje, dentro das nossas blitz, temos um trabalho de inteligência, né? Onde nós conseguimos saber se aquele celular ou se aquela motocicleta ou aquele veículo possui alguma restrição. Então, ali no momento da blitz, essa pessoa já é conduzida quando ela está na posse desse celular ou desse veículo e ela é encaminhada para a central onde é feito ali um procedimento pelo crime de receptação. Sendo que ele pode ser um crime de receptação culposa ou dolosa. Vai depender da circunstância, se ali já é um réu quanto mais nesse tipo de crime, né? Mas, na maioria das vezes, as pessoas afirmam, né? Que não sabiam da procedência daquele veículo. É realizado ali um procedimento por receptação culposa. Se essa pessoa já é quanto mais no mundo do crime, ela entra na receptação dolosa. Para encerrar nossa conversa, qual é a dica que a Secretaria de Segurança Pública tem para a população durante esse período? Olha, Felipe, eu costumo dizer que a segurança viária é uma mão, né? É uma via de mão dupla, né? O Estado precisa fazer a sua parte, mas as pessoas precisam entender que depende muito delas para que a gente consiga ter esse sucesso na diminuição de óbitos e sequelados. A gente precisa que as pessoas entendam que condutas simples salvam vidas. Tipo, usar o capacete, utilizar o cinto de segurança, evitar ultrapassagem em locais proibidos, e principalmente não fazer uso de bebida ou qualquer outra substância psicoativa para que não possa trazer alterações quando essa pessoa estiver conduzindo o seu veículo. Dessa forma, nós temos certeza que nós vamos ter uma redução bem grande no número de acidentes aqui no nosso Estado. Ok, quero agradecer aqui a presença do diretor de operações em trânsito da SSP Piauí, Fernando Aragão. Muitíssimo obrigado, diretor. Nós que agradecemos e dizer que a Secretaria de Segurança Pública está com as portas abertas e à disposição para fazer um trabalho e trazer aqui aos foliões uma tranquilidade maior aí nas nossas vias e durante todos esses eventos. Obrigado novamente.